O que é o Igor Silva? O que é o Igor Silva? O canal Enigma do Oriente Pessoal, tem uma promoção de 5 perguntas Pelo preço simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Temos também aí uma outra promoção, exatamente Ao decorrer do vídeo eu vou falar 3 palavras A primeira pessoa que me mandar essas 3 palavras pelo WhatsApp Vai ganhar 5 respostas, tá bom? Simplesmente assim, tem que ser inscrito no canal E tem que mandar as 3 palavras juntinhas, tá bom? É uma forma de poder ajudar vocês Canal Enigma do Oriente Se você der um tempo nessa pessoa O que ele ou ela vai fazer Mentaliza aí, tá? E fazemos também seus trabalhos espirituais Esse mês qualquer trabalho em promoção Vamos na opção número 1 do seu Tranca Rua Se você não conseguiu, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha E dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar Tão comprido, tá bom? Tão extenso Lembrando a vocês que todos os oráculos Todas as cartas, todos os decks São preparados antes da gente começar a nossa tiragem Canal Enigma do Oriente Por isso que eu não fico aqui 2 horas embaralhando Entendeu, pessoal? Simplesmente por isso Eu estou avisando que tem alguns faladores aí Que não tem o que falar Aí já viu, né? Vamos lá A primeira opção do Senhor Tranca Rua Mentaliza a sua situação E vamos ver Se você dá um tempo nessa pessoa O que ele ou ela vai fazer Somos do canal Enigma do Oriente Pessoal Vai lá no canal Nogum Tarô É um canal da minha amiga Vai lá no canal dela Fala ao Igor Mandou vir aqui se inscrever E falou Se você falar meu nome pra ele Eu vou ganhar 5 respostas Quem for lá no canal Quem for lá no canal Nogum Tarô E fizer isso E ela me mandar a mensagem Dizendo o que você fez Você vai ganhar 5 respostas, tá? E também no canal Cantinho da Maria Mulambo Da minha amiga Queiza Quem for lá no cantinho Da Maria Mulambo E a Queiza falar que você Falar o seu nome pra mim Você vai ganhar Bom, a primeira opção aqui Do senhor Tranca Rua Vamos ver o seu Tranca Rua aqui Se você dá um tempo Dessa pessoa O que ele ou ela vai fazer Lembrando que a opção 1 São pra pessoas Que já tiveram relacionamento Ou ainda estão Em um relacionamento Com essa pessoa Falo de relacionamento Sério, tá, pessoal? Casada, casada Morando juntos Estão juntos, entendeu? Bom Iniciamos aqui Com a primeira opção Do sim Tranca Rua Se você der um tempo O que essa pessoa vai fazer? Pessoal Se você der um tempo Você vai conseguir Uma mensagem positiva Dessa pessoa Por quê? Porque esse ser humano Ele ou ela acha Que tem você na mão Então parece que nessa história Quem dá mais carinho é você Então essa pessoa Tem muita segurança, entendeu? E uma forma de você Pegar essa segurança pra você É você fazendo isso mesmo Se você der um tempo Essa pessoa vai ver Que não é bem assim Como ela imagina Que as coisas são Aí vem uma valorização Pra você Por quê? Eu vejo essa pessoa Procurando uma harmonia Familiar Uma harmonia com você Depois que você Tomar esse tipo de atitude Por quê? Porque você vai Igualar a situação De vocês Essa pessoa Tem muito sentimento Por você, tá? Pode ser mais velha Que você Lembrar De um pensamento Mas é uma pessoa Que é muito segura Por si só E com isso A pessoa se acha Que é o número um Da relação Uma relação Não tem número um Uma relação Os dois Estão no mesmo nível Entendeu? E aqui é falado Que sim Se você tomar Essa atitude Que você Pretende tomar De dar um tempo De puxar o freio Você vai equilibrar Essa relação Até porque O relacionamento De vocês É algo caro É um relacionamento Que vem de outras vidas Por isso É um relacionamento Que tem que ter Muita honestidade Muita transparência É um relacionamento Que tem que haver Muita amizade Além de tudo Por quê? Porque vocês São almas afins Vocês vão permanecer juntos Não adianta A não ser Que você chute Para outra barraca Mas mesmo assim De uma maneira Ou de outra Essa pessoa Já vai estar Livrada a você Porque como eu falei Vocês vêm Trazendo um carma De outras vidas E vocês têm sim Essa ligação E é uma ligação Fortíssima Tá? Bom Você tomando Essas regras Essa pessoa Ela vai trazer Uma mudança Para esse relacionamento Ela vai trazer Um equilíbrio Que tanto você deseja Vai haver Ou reviravolta Aonde essa pessoa Vai sim Te valorizar mais Para quem está Separado Se você fizer isso Essa pessoa Vai correr atrás de você Em outras palavras É isso que está sendo Falado aqui Por quê? Porque parece Que você valoriza Muito essa pessoa Você fica muito Atrás dela Ou dele E com isso A pessoa se coloca Em primeiro plano E esquece de você Porque sabe Que tem você A hora que quer Você fazendo isso Você vai sim Igualar a situação Essa pessoa Já tem saudade De você Já te deseja Fica pensando No término De vocês E vai lutar Para ter essa Reconciliação É uma pessoa Que tem amor Por você Tem desejos E veja Ela se expressando Isso futuramente Claro Assim que você Tomar a rédea Da sua vida Nas mãos Por quê? Já chegou a hora De você fazer isso Essa pessoa Se afastou Sentindo amor Mas veja Essa pessoa Querendo Relovar a situação De vocês E esquecendo Qualquer mão Aprendida Que possa ter Acontecido Tudo isso Depois da iniciativa Que você deve Tomar Caso assim Você queira fazer Porque aí Você vai igualar A relação De vocês Para quem Está juntos O relacionamento De vocês Precisa de conversa Você precisa Se empoderar No seu relacionamento Para que você Tenha o seu Real valor Reconhecido Para que vocês Possam Equilibrar Esse relacionamento De vocês Se a pessoa Te ama Te deseja Vocês fazem parte Um da E do outro Porém Existe Essa desigualdade Que assim Que você Nivelar Você automaticamente Vai conseguir Ter um bom Rendimento Na relação De vocês Se o relacionamento Ele não vai acabar Pode ficar Seguro Ou segura Vem uma estabilidade Ainda maior Para vocês Mas você Necessita Dar um grito De liberdade Para igualar O relacionamento Se essa pessoa Achar Que pode Te perder Você realmente Vai ter o coração Nela De uma vez Por todas É o que o senhor Brincar Romulo Te dizia Através Dessas cartas Se você achou Que não combinou Com você Assista o montinho Número 2 O montinho Sempre Complementa o outro E Se você Preferir Você também Pode fazer Uma consulta Particular Ou até mesmo Participar Da nossa promoção Das 5 perguntas São 5 perguntas Que são respondidas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9h A 19h De segunda Sábado Ok E também Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Esse mês Todo trabalho Espiritual Em promoção Tá Então aproveita Corre Que ainda dá tempo De você Pegar essa promoção Canal Enigma do Oriente Pessoal Promoção Vou falar Três palavras Premiadas A primeira pessoa Que juntar Essas três palavras Premiadas For escrita No canal Tiver deixado Um comentário Vai ganhar Cinco respostas Tá bom Coloque o seu nome Na corrente De oração Após o senhor Trancar Ou abrir seus caminhos Tirar toda a maldade Todo o olho grande Toda a inveja Da sua vida E do seu relacionamento E que você Possa ter prosperidade Tanto amorosa Como na área Da finança E também Prosperidade De saúde Sem saúde Não somos nada Bom Vamos agora Para a opção Número dois Da pombogira cigana Que também É para você Que tem relacionamento Sério com essa pessoa Ou já teve Para você Que mora junto Com essa pessoa Ou não mora mais Mas já teve Um relacionamento sério Tá bom Outra coisa Que eu vou falar Para vocês Quem for no canal Da minha amiga Lá É Nugum Tarô E falar O Igor Mandou vir aqui O Igor Lá da Nígua do Oriente Falou que se você Falar o meu nome Para ele Eu vou ganhar Cinco respostas Enche o saco Dela lá Para ela poder Falar o seu nome Para mim Ok Ok Outra situação Canal Cantinho Da Maria Mulambo É da Maria Mulambo Quem for lá E falar com a Keisa Keisa Fala o meu nome Para o Igor Que eu quero ganhar As cinco respostas As três primeiras pessoas Que fizerem isso Tanto em um canal Como no outro Vai ganhar Olha isso É Canal Enigma do Oriente A ideia é ajudar vocês Pombogira Cigana Trazendo o recado Para você Para você Que é casada Ou já foi casado Ou está morando junto Se você der um tempo Puxar o freio Aí gente O que essa pessoa Vai fazer Mentaliza Mentaliza Essa pessoa É para quem já teve Relacionamento sério Independente Se você está Ou não Com essa pessoa Vamos descobrir Agora aqui Olha Com a Pombogira Cigana Canal Enigma do Oriente Salve a força Da Pombogira Cigana Nessa mesa Rapaz Eu assisti um canal Que o cara estava Saudando os guias Mas Ele parecia Que era um jaspe Estava lá fazendo Um negocinho lá Rapaz Parecia que estava Invocando um super herói Mas enfim É um rapaz Que me imita Vocês vão saber Que é Tem a voz Do Pato Donos Vamos lá Salve A Pombogira Cigana Mentaliza aí Vamos ver A Pombogira Cigana Se você der um tempo O que que essa pessoa Vai fazer Traz energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver Se você der um tempo O que que essa pessoa Vai fazer Gente Para você Se você der um tempo O amor O amor O desejo Porque as vezes Quando a gente Fica Excesso de humildade Gente Vamos falar assim Quando você tem Excesso de humildade A pessoa Não te valoriza Entendeu? Por que? Porque geralmente As pessoas que são humildes Mais São massacradas Isso geralmente É em todas as áreas Eu estou falando De excesso Não estou falando Que você não deve ser humilde Entenda isso Bom Aqui é falando o seguinte Se você der um grito De independência Se você demonstrar Que você também Existe muita possibilidade Para você Para você ter Quem você quiser Essa pessoa Vai entrar Num momento De valorização Por que? Porque essa pessoa Te ama assim A pessoa gosta de você Só que a pessoa Está muito acomodada Entendeu? Está segura demais Da relação Até para quem Não está Tendo relação Com essa pessoa Essa pessoa Se acha muito A pessoa se acha A última bolacha Do pacote E por isso A pessoa Fica lá Standby Te deixa Standby Por que? A hora que quiser Tem você Então a pessoa Acredita muito Que você É uma pessoa Que vai ficar Esperando ela Ou ele Para sempre E não é assim Que a banda toca Aqui a espiritualidade Fala para você Dar uma freada Nisso aí Para você realmente Dar uma parada Dar uma analisada E ver o que é melhor Para você Se você Puxar o freio E essa pessoa Não se mexer Você segue a sua vida Que vem coisa Maravilhosa Para você Aqui sai carta Pedindo para você Se libertar Dessa dependência É tanto emocional Se libertar Dessa dependência Mental Também Muita gente Aqui Tem um lado Mental Pris Essa pessoa E com isso Você não vive Relacionamento As pessoas Têm que Se respeitar Têm que se equilibrar E é uma troca Cada um Doa um pouco Entendeu? E essa pessoa Parece que não Anda te doando nada Então a espiritualidade Fala que chegou O momento de você Dar uma acordadinha Olhar para o lado E ver que você É uma pessoa Maravilhosa Poderosa Um poderoso E pode tudo Minha amiguinha Minha amiguinha Se você quiser Você tem capacidade De ter quem você quer É o que a espiritualidade Manda te dizer aqui Sua vida Você já era Para estar vivendo Uma vida de paixão De amor Uma vida total Totalmente equilibrada Não uma vida Só de problemas Entendeu? Aqui é falado o seguinte Se você Frear a situação Se você Diminuir Se você Dar uma paradinha Na sua situação Se você Fizer isso Você vai ter Boas respostas Que essa pessoa Vai se movimentar Positivamente Ou para algumas pessoas Que se essa pessoa Não se movimentar A espiritualidade Traz um amor novo Para você Em dois tempos Basta você Tirar uma energia Que não presta Para quem não Quer essa pessoa Para quem não Está com essa pessoa Que o novo vem Até para uma pessoa Nova entrar na sua vida Você tem que se livrar Da energia Da pessoa antiga Porque há uma energia De dependência Há uma energia De dependência mental Independência emocional Às vezes Você não tem Esse amor todo Às vezes Você já tem Amizade Por essa pessoa E por isso Fica sem chão Entendeu? Então você Que está vendo Esse vídeo Se coloque Em primeiro lugar Aqui a Cologia Cigana Manda te dizer Hoje Nessa tiragem Se você Der uma paradinha Se você Der um Lento de liberdade Essa pessoa Rapidamente Vai se mexer E para quem Essa pessoa Você segue A sua vida Que vai ganhar Muito mais Para quem Está juntos Muita conversa Esse relacionamento Aonde tem Só desconfiança Não tem como Ter um relacionamento Então aqui É como Cigana Fala Para você parar Pensar E colocar Um balanço Esse relacionamento Para você Ver mesmo Se está Melhor Se estiver Para a conversa E tenta acertar O que está errado Uma conversa Honesta De coração Para coração Olhando nos olhos Costuma ajudar Muito A palavra Premiada É amor Canal Enigma Do Oriente Pombogira Cigana Trouxe um recado E recado Sério Gostou? Se você Não gostou Assista Outro Mutinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu Respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Lembrando também A vocês Que esse mês Todos os trabalhos Espirituais Estão em promoção Exatamente Principalmente Na área do amor Tá? Deixe o seu nome Para a corrente de oração Da pombogira Cigana Já falei aí A palavra premiada A primeira Coloque também Nos comentários As suas afirmações Eu posso Eu consigo Eu vou ter Tudo que eu quero E é assim que funciona Nunca jogue energia De dependência Eu preciso Eu quero Não Você tem Eu tenho amor Eu tenho prosperidade Eu tenho tudo Quando você tem Você ganha Cada vez mais Tá bom? Viva a pombogira cigana Coloquei rosas No comentário Para a poderosa Pombogira cigana Pessoal Preste atenção Canal Cantinho Da Maria Mulambo Quem for lá No canal Da Cantinho Cantinho Da Maria Mulambo E colocar lá Queiza Fala pro Igor O meu nome Que eu quero Ganhar a promoção As três primeiras Pessoas Que se inscreverem No canal dela E ela falar O nome pra mim Eu vou dar As cinco Respostas Pra cada pessoa A mesma coisa Quem for no canal Nugum Tarua Canal da minha amiga Lá As três primeiras Pessoas Que ela falar O nome pra mim For escrita No canal dela Vai ganhar Três respostas Opção três Pombogira Cigana Desculpa Pombogira Dona Maria Padilha Meu amor Salve Maria Padilha E agora Pra você Pra você Que está solteira Solteiro Está conhecendo Alguém Vamos ver Que a Dona Maria Padilha Nesse exato momento Aí Você está afim Da pessoa Mas a pessoa Não se mexe Se você Se você der uma paradinha Se você Dá um tempo O que que essa pessoa Vai fazer Ela vai se mexer Vamos descobrir Ou vai embora Salve Dona Maria Padilha Salve todas as forças Salve Dona Maria Padilha E toda a sua família E a família é grande Traz pra cá Toda a sua vibração Toda a sua vontade De saber E vamos nos desvendar Aqui Salve Dona Maria Padilha Segue o nosso Instagram Lá hein pessoal Enigma do Oriente Bombando Tarô Enigma do Oriente Ou Enigma do Oriente Salve Pombogira Dona Maria Padilha Maria Padilha Traz pra você Pra você que está Conhecendo alguém Ou já conhece E quer saber Se você Der uma paradinha Essa pessoa Vai fazer o doido Pra você que escolheu Aqui a opção 3 Da Dona Maria Padilha Se você Der um tempo Gente Essa pessoa aqui Vai ficar Doida Ou doida Por quê? Porque essa pessoa aqui Vai se movimentar Se perceber Que você Não está mais afim Que você vai se afastar Essa pessoa Vem atrás de você Mas vem correndo 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 Porque Esse ser humano Tem medo também Que você siga Sua vida E dê oportunidade Pra outro Então essa pessoa Vai realizar o desejo Dela Que quer ter sucesso Com você Então Se você se afastar Um pouquinho Essa pessoa Vem e vem rápido Por quê? Essa pessoa Você tem uma conexão Muito forte Quando você pensa Essa pessoa Essa pessoa Pode ter alguém Mas se você for Se tentar Se tentar se afastar Essa pessoa Ela resolve Triângulo Ela resolve Quarteta Ela resolve Tudo Gente Por quê? Essa pessoa Está encantada Ou encantada Com você Ao seu lado O que ela quer ter Amor Amor Quer ter vitórias Uma coisa E ela Ou acabou De terminar Alguma coisa Por isso Se você se afastar Devagar Adapte A sua situação Mas o mais importante Que você deve sim Deve demonstrar Pra essa pessoa Que você Vai acabar Afastadinho Ou até mesmo Se afastar Que esse ser humano Vem correndo Gente Dona Maria Padilha Fala Imagina uma pessoa Correndo Essa pessoa Vem correndo Entendeu? Salve Maria Padilha E toda a sua família Se você achou Que não combinou Com a sua história Assista a opção 4 Do seu José Pelintra Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você ama Das pessoas Que você deseja Coloque os seus pedidos Para a espiritualidade Principalmente Pra Dona Maria Padilha Para que ela possa Abrir seus caminhos No amor Abrir seus caminhos Financeiros Abrir os seus caminhos Na área da saúde Que você possa Ser curada Ou curada De algum problema Que você possa ter Porque A Dona Maria Padilha Também trabalha Na área da saúde Poucas pessoas Sabem disso Viva Maria Padilha E toda a sua família Eu a amo É a musa Dona dos meus caminhos Salve Maria Padilha Fico até feliz E feliz É a segunda palavra premiada Viva Maria Padilha Opção 4 Gente Seu José Pelintra Quem gosta Do seu José Coloque nos comentários Aí Pessoal Promoção Cinco perguntinhas Com o interesse simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas A 19 horas De segunda A sábado Tá bom Esse mês Todos os trabalhos Espirituais Estão em promoção Principalmente Na área amorosa Vamos ver Com o seu José Pelintra Aqui Para quem é solteiro Ou solteira Quem está conhecendo Alguém Ou já conhece E quer saber Se você Der um tempo O que ele Ou ela Vai fazer Mentaliza essa pessoa Para a gente Descobrir junto Eu também Estou curioso Canal Enigma Do Oriente Igor Silva Aqui Salve Toda a espiritualidade Viva Senhor José Pelintra Vamos ver O que o seu José Aqui Se você Der um tempo O que essa pessoa Vai fazer Eu estou rindo Se você Der um tempo Essa pessoa Vai ficar doida Já saiu aqui Seu José Responde muito rápido Não é o que isso Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Bom O senhor José Pelinda Manda te dizer o seguinte Se você der um tempo Você vai destruir Você vai destruir Essa pessoa Que é tão segura Se você der um tempo Essa pessoa Vai se mexer Mas vai se mexer Muito rápido também Por que gente Por medo De se perder Essa pessoa Tem medo De se perder Essa pessoa Se ela ficar Se ela ficar Ela ir E ficar Sem você Perder essa oportunidade Essa pessoa Vai entrar em conflito Com ela Você se afastando Você se afastando Dando o tempo Essa pessoa Vai correr Atrás de você Para ter uma conversa E se declarar Exatamente Essa pessoa Vem se declarar Para você Se você se afastar Se você está Esse tempo todo Esperando E até agora Não houve nada É só você Ameaçar Dar um tempo Ou sumir Um pouquinho Essa pessoa Vem atrás de você Se declarando Falando Que quer ficar Com você Assim Arrumando Uma forma Ou um jeito De viver Esse amor Com você Por que? Porque essa pessoa Vai ficar muito triste Vai se sentir Sozinha Ou sozinha Se perder Essa oportunidade Com você Então Essa pessoa Vai se mexer Para vocês Terem momentos Favoráveis Aqui fala Que você está No caminho certo Para alcançar O seu objetivo Qual é o caminho certo? Dá um tempo Se você der esse tempo Você vai ganhar Com essa pessoa Instabilidade Essa pessoa Vem te disputando Seja por quem for Vem brigar Para ficar com você Se você Quer que essa pessoa Se mexa O caminho é esse É você Se comunicar Com essa pessoa De uma forma Onde você Deixe claro Que você vai dar Uma afastada Vai seguir a sua vida Esse seu humano Vem atrás de você Porque não vai Admitir Que você Siga a sua vida Sem ele Ou sem ela Então Seu José Pilintra Fala Para você Usar de malandragem Nada melhor Do que Seu José Para dar o conselho De malandragem Para o gente Seu José Pilintra Sabe muito bem Isso Então Seu José Fala Que se você Realmente Der esse tempo Você vai ser Beneficiada Ou beneficiado Seu José Fala Para todas As áreas Se a pessoa Gosta De você Tem a intenção De ficar com você E não vai aceitar Que você Simplesmente Se afaste Assim De uma hora Para outra Ok Palavra premiada Malandragem Salve Seu José Opa Seu José Até virou Viu Olha a confirmação Aí Você Já deixou Seu like Já curtiu Já se inscreveu No canal Tchau